Olá, pessoal! Estamos de novo com um vídeo lá, Casa dos Porquinhos. Pessoal, estamos com o meu xodó, esse aí é o Noah. Né, Noah? Fala oi pro pessoal. Esse é o Noah, gente. Como eu falei no primeiro vídeo, ele é o pai do petróleo. Sabe o petróleo filhotinho pretinho? Sim, o Noah é o pai. Pessoal, o Noah, ele tá bem crescidinho, né? Então, gente, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre alimentação. Gente, a alimentação dos porquinhos é o que a gente deve dar pro porquinhos da Índia. Então, gente, vamos lá. O que eu devo dar todos os dias? O que eu posso dar? Além de ração. Pessoal, deixa eu dar aqui a ração pra ele. A ração não, a verdurinha. Olha aqui o que eu fiz pra ele. Vem cá, vem, vem aqui, vem aqui, Noah. Isso, ó. Olha o que eu fiz pra ele, gente. Pepino, eu tirei toda a sementinha, tá? É, eu não dou nada com semente, por meus porquinhos. E almeirão. Gente, eles adoram almeirão e a selva. Deixa eu arrumar aqui a luz, que aí fica melhor pra vocês verem. Gente, então vamos lá. O que eu posso dar todos os dias para o porquinhos da Índia? Almeirão, chicória, escarola, catalônia. Gente, o Noah ama catalônia. Nossa, gente, é batata. Comprei, dei, ele ama. Gente, abóbora. Sabe aquelas abóbora grandona? Eles também gostam. O Noah não é muito chegado. O Noah gosta mais de verdura, tá, gente? E lembrando, tire a semente. Tomate, eu tiro a semente também. Giló, o Noah não é muito chegado. Chuchu, chuchu ele gosta. E pepino. Vocês deu pra perceber, né? Que ele adora o pepino. Calma, calma, você ficou assustado. Vem, vem aqui, vem. Gente, então, esse aqui você pode dar. Ah, pimentão, pimentão também o Noah adora, adora. Sempre compro pimentão verde pra ele. Você pode dar do amarelo e do vermelho. Gente, tira a semente. Berinjela. Berinjela o Noah não gosta, não. Já comprei, mas ele não gosta. Gente, duas vezes na semana. Duas vezes na semana, vocês podem dar maçã, morango. O que eu dou, assim, pro Noah? O Noah é meio enjoadinho. Casca de melancia. Até a melancia mesmo, tira a semente. Gente, ele gosta muito é de morango e maçã. Gente, tira sempre as sementes. Lembrando que essas frutas é só duas vezes na semana, tá bom? Rúcula. Rúcula, Noah, mais ou menos. Espinafre ele gosta. E cenoura. Cenoura, duas vezes na semana. Eu dou só uma fatiazinha. Uma vez na semana. Gente, depois eu vou deixar tudo anotadinho aqui, tá bom? Vou deixar o que o Noah gosta de comer. O que ele mais come. Aí vocês fazem o teste com os de vocês. Uma vez na semana, couve. Uma vez na semana eu dou couve. E couve-flor também. Só que lembrando que couve-flor dá gases. Gente, dá gases e fica muito fedidinho. Quando faz xixi e cocô. Então, se você não quiser dar couve-flor, não dê. Dá só a couve mesmo. Sabe a couve-manteiga verdinha? Dá. Gente, nunca dê pro seu porquinho da Índia. Só uma sugestão. É batata, pão, carne, leite, uva, pimenta, mandioca. Tem gente que dá, gente. Tem gente que dá comida, arroz, feijão. Tem gente que dá carne. Gente, não pode de jeito nenhum. Não pode dar isso daí. Então, é só algumas dicas do que você deve dar. E o que não pode de jeito nenhum. Qualquer dúvida, gente. Deixa nos comentários aí. Se vocês quiserem saber alguma informação. Eu tô falando isso no geral e do que os meus porquinhos mais gostam. O Nô adora um pepino. Só que você pode ver, tá com a casca, mas eu tiro a semente. Então, é isso, pessoal. É mais ou menos isso daí. Se vocês tiverem dúvida, vocês deixem aqui no comentário. Eu vou estar sempre olhando os comentários. E vou estar podendo responder aí o que eu tiver de dúvida. Eu pesquiso também. Mas eu costumo fazer o vídeo pelo que eu sei e o que eu tiro de aprendizado com os meus porquinhos. Tá bom? E é isso. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe o like. Ative as notificações. Que eu sempre vou estar postando vídeos aqui do dia a dia deles. Da alimentação, banho. De tudo que vocês quiserem saber. Vocês colocam aí no comentário. Eu vou fazer um vídeo que eu puder ajudar pra... E fazer pra vocês. Eu faço. Tá bom? E esse daí é o Noah. Esse daí é o pai do meu petróleo. Que nem eu tinha de falar. Dá uma olhada lá naquele vídeo lá. Primeiro vídeo. Que vocês vão ver o filhinho dele. Gente, a espécie do Noah é a raça dele, né? Na verdade, ele é um inglês europeu. Eu comprei ele no pet shop. Eu não sabia de raças. Não entendia nada. E eu peguei ele bem pequenininho. Fui lá. Eu tinha vários. Eu escolhi ele. Ele era bem pequenininho. E olha o tamanho dele, né? Tá uma gracinha. Tá bem gordinho. Bem saudável. O pelo bem brilhoso. E ajuda muito... O pelo, ele ajuda muito com a alimentação. Se você der bastante verdura. Bastante legumes. Ajuda muito no pelo e no crescimento do seu porquinho. Ração, gente. É bom dar. Mas porquinho da Índia não vive só de ração. Então, se você for adquirir um porquinho. Lembre-se de você dar bastante legumes. Almeirão. É bastante verdura. É o que eles mais gostam. E água fresca. Não esqueça que porquinho da Índia tem que tomar água fresca. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.